O que você ganhou hoje? E ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você. Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar comigo? Ter paciência? Me perdoar? Isso não existe, mas não é possível. Ela tá mentindo pra mim. Ela é falsa, vamos botar ela no paredão. Era o exato oposto disso. Era tudo verdade.